RIA STUDIA 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 RIA 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 Eu gostaria de fazer isso, porque eu gostaria de fazer isso. o que a gente quer dizer que foi uma das pessoas que ainda não se tornou meu caso, mas foi uma das pessoas que não se tornou a nossa vida, mas não, eu disse, eu não queria dizer que eu não me lembro, mas eu nem gostei de fazer todas as pessoas que estão aqui, mas eu não me lembro, porque eu não me lembro, mas eu não consegui ver o que eu não me lembro. Há um pesquisa que os pensam sobre isso, e não se desculpe. Um pesquisa. Aí, se a gente pode fazer uma informação de que ele acesse, o que ele se desculpe, ele está no meio do que fazer. Essa é a pesquisa. É o pesquisa, né? É, sim. Quando ele fez uma pesquisa, ele pode fazer alguma coisa mais positiva. A lei é um dos outros serios. A lei tem que dizer que ele deveria ser capaz de ouvir isso. Então, na guarda, ele deveria ter智ado. Essa é uma questão do meu ano. Dao é o prédio com a guerra com a guerra. O prédio é uma guerra com o prédio, o prédio com o prédio, porque ele está e construído com a guerra Então, ele está com essa guerra com a guerra. Então, ele está com a guerra, Então, as instituições, nós precisamos fazer isso, e nós precisamos fazer isso. Bom dia. é uma coisa muito difícil do que você fazia. É um, eu não sei, não sei. A gente não sabe, não sei. Mas o que eu disse é? É um, eu só... É um, eu já não sei. Não sei, não sei, mas também. Mas o que eu disse em outubro, ele vai fazer uma palavra em sua direção do que eu estou falando. e o melhor que ele se tornou, e eles dizem que o senhor era chamado de Mágrã, e o que ele fez, disse que ele teve a melhorar a gente. Ele não é tão realmente mas e as pessoas, não é tão muito brilhantes, não é tão difícil. Mas, para o nosso trabalho, a gente aprendeu, o rádio, a televisão, a música, ela era um momento que eram e é normal. Mas as pessoas que estão assistindo a meeder, se você consegue começar a fazer uma uma história, mas não é uma história. Então, o que você faz? Ainda não. Mas o que você faz? Então, a gente espera ver. Mas, a gente quer dizer, o que está fazendo, o que está sendo assim, não é? Então, a gente vai ver. O que você acha que é normal? seus a cultura o que tinha... ...deberto em 300ãs na área em uma base perdida e direбava ... ... ... ... ... ... ... Você fala que o dinheiro era totalmente luminosa. Você já sabe que ele não se esqueça, eu já disse que ele foi uma das ações que ele não tinha que fazer essa partida. Essa é a sua vida. O que eu queria que o nosso que era ganhar um aluno, a quem eu conseguia fazer isso que aprendesse, que eu pedi. Eu aprendi para ter um o estacionamento que eu queria fazer isso. Eu era uma vez que eu achei que era um aluno que eu estava no espaço. Então, eu digo, é o meu ponto. Quando eu falo, eu vou fazer o primeiro passo a parte da Sábencienia, e o segundo processo de tratamento da Sábencienia, eu vou fazer o primeiro processo de tratamento da Sábencienia, o segundo José Nássá, o primeiro presidente da Sábencienia, e o segundo processo de tratamento da Sábencienia, o Instituto da Inscrevação. Eu me lembro que o Instituto da Inscrevação é um grande emprego, um grande emprego, um grande entusiasmo, um grande emprego, mas foi um grande emprego, um grande emprego, mas também teve um trabalho, um grande emprego, um grande emprego, mas eu estava falando sobre isso, Então as pessoas cheias no alimento, No alimento, nos sentou ministrando no alimento. Por isso não acredito que não era o Brasil. Antes de ter essa instituição, pelo aclator, na minha espéria econômica, a meiaemer, a minha ministra de la Câmara, o Detonso Legislativo, A CÉCNICOLA QUEM DO A QUERIMA STATUAL O REGARDO CHIMA A CÉCNICOLA O REGARDOOSTIÁL DO MIGO A CÉCNICOLA O REGARDO A QUERIMA E CONSTITUAL O REGARDO O REGARDO DEGRACIAL O REGARDO DEGRECIAL O REGARDO DEGRECIAL O REGARDO DEGRECIAL NO INSTITUT RADO DEGRECIAL NO LEGOR Ele está no entrando, não era mais. Mas o nosso trabalho é um ex-Departamento, que é um ex-Departamento de Instituto do nosso comércio. Mágrames, você não tem que dizer isso. Você diz que o senhor está falando de um ex-Departamento da Instituto do nosso dono. É, é isso que o senhor está falando. Daíde Sávít Mágrame, que é uma das chamada de Zalian Mijadva. Como você é? Foi na minha busca ele. O que é que é o que é o que é? Então, esse acordo era do jeito, com a noção condição, Melhor que a gente foi aplicar a norma da tämä, Como a sua história, a nossa jornada de termino, A história dela até o minuto, A minha época era de casamento na Rúss� do Jnóstã Quero, como a senhora, a gente era assim, Então, a gente vê que o político só pra não ser começando a direita. Nós estamos começando a falar em inglês, que se viram muito mais a möglicha à direita, mas ainda não altera o do que fazer uma palavra para falar sobre o bárbarismo. Então, o que é isso aí? Então, a gente que entra no primeiro interesse, com certeza que a gente começa a ter usado e temos que fazer isso, mas o que você sabe. Então, eu acho que, o pessoal, você sabe que essa é a primeira parte da internet. Então, esse é o interesse, a gente... Isso é o interesse. Então, a gente tem aqui que se prepara a uma área de tecnologia, a gente tem que fazer isso. E é um programa que se aproxima da minha vida. A gente tem que fazer isso. O que é o que é o que é o que é o que é? E aí, o que é que o que é que o que é? E aí, não há nada, mas não há nada. Não há nada de 5% de agravante. Não há nada, porque o mesmo tempo não há nada. Então, o mesmo que o mesmo tempo, o mesmo status é da místia. Por que o mundo tinha acabado com o computador e o que a gente faz uma equipe, ou em uma aqua mesma coisa, temos uma equipe isso, o que é bem? É um, o computador, a gente faz uma equipe para o donjo, se faz as pessoas, azev, 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 a ml, azev... A gente não consegue ver, assim, enzyme, filtro residente, um objeto Lieutenant-Molese, ele pegou o o que é para o foi ג apartments, transformou afetar com o que ela porque os leos ocultaram de comunicação do interior, porque os leos rádios então saem são os grãos acrílicos, a corrompão é. Esses são os falhantes. Você tem um umênio, é tão rápida получida. Isso é isso. Nesse mundo tem umimiento. Eu não tenho aqui com isso, eu viro, eu não posso dizer, como eu infelizou, mas o desempenho, a minoria para dizer, a minoria que o faze a pobreza ter cairnho, não pode ser na verdade não, não me perguntado, não é, E por um dia muito largo, estamos com cuidado, dissem. Então o catora de nos ativar, o certificado é o que 쓰emos para fazer, tanto no cator, mas um catora de canado, a catora de canado de carter, por volta de canado, por você que não está se comprando? O certificado é como ele é um candidato que no caso, no caso, o que não conseguiu ser feito, mas ac hangida, o que custodiam? Muitos ainda não conseguiam ser feito, mas ele não conseguiu como eu, O que é o que é o que é o que é? Então, eu acho que a gente não sabe o que é o que é o que é o que é. o seu problema está local. Dois que deixou esse problema? Mas você diz que você está aqui a What? Sim, o problema é que a gente tem que entender que é uma coisa que aprendamos com a positive. Nós trabalhamos o mais um negócio, eu falo que eu estava dizendo que era porque era o informado. E o que eu não estava a fazer essa história? Eu não estava a ver, mas... Eu não estava a ver, mas eu não estava a ver. Eu não estava a ver. Eu não estava a ver. Eu estava a líder. E aí, quando acreditamos, o que é que ele colocou a rússia de microfone, que ele colocou no microfone, ele colocou no microfone, e ele colocou no microfone, e ele colocou no microfone. É isso, ele colocou. Por isso que ele colocou a uma pessoa que não se colocou na vida, ou não se colocou em uma pessoa que não se colocou. Esse é o processo psicológico. Qualquer processo de psicologia que divina na saura antiga, ou navegando o grava-se com a matura lá, o relativo é muito positivo. A nossa própria palavra, a coragem do que entrar no prédio, ou a lexista e a literatura para tentar fazer isso. Então, a coragem também é um trabalho para o trabalho para a patria. Mas não tem, mas e o que eu mostro, a prova do mundo, eu não sei que eu recebo com muita coisa, não sei que não sei o que tem, mas não é isso que eu sinto. Então, o que é isso aí? Então, o que é isso? O que é que você gostou da obra? Eu vi que não, eu me lembro que não é. Eu gostei de falar com isso. Eu gostei de falar que eu gostei de dizer que eu gostei do meu trabalho. Eu gostei do meu trabalho com 36 anos. Eu gostei do meu trabalho, quando eu gostei da minha vida. Obrigado. Obrigado. Não é só que o departamento é federal, ele é um empresário muito grande, não é a布ida, não é o recomendação de quando aquilo ele foi fechado, aquilo ele foi fechado, quando ele foi fechado, ele foi fechado, ele foi fechado, então ela foi fechado, pois ele foi fechado. Próximo ponto é que as pessoas têm uma necessidade, você traz uma necessidade, é dajeu muito pouco, que a gente já tem tentativa? Não é o que você quer dizer, você quer dizer que você quer dizer, não, na sua iniciativa foi um ano passado. Você deseja não ter a responsabilidade durante a semana? as pessoas que estão sendo estudadas, não é a palavra, não é a palavra, mas o que a gente tem que fazer, é uma das comprasão. Um assim que eu disse, é uma forma que no qual ele tem o vídeo, no qual ele tem não está no sentido, não está no sentido em que o seu nome é que é a história As pessoas falam, 80% do governo, e aí você fala que se falam dommo, A razão é a razão, se키em o dinheiro, mas não foi aquilo, mas também não aquilo que falam do político, as pessoas falam do совсем. Porque porque se tornou formado pelo brasileiro, o Brasil não vai alibrar. Mas o que a gente perguntou, O que é que ele deixou? Porque ele não se ensina o nosso patrimônio, mas não se ensinou o nosso patrimônio, mas não se ensinou o nosso patrimônio. O que? O que é que ela poderia ser um benefício? Não é? Não, enquanto não vamos falar sobre isso, não será que você está fazendo alguma coisa, não é? Aqui está o nome da Rôtsugurtsky, o nome da Rôtsugurtsky, o nome da Rôtsugurtsky, o nome da Rôtsugurtsky, Então, o que é o que é que é? E aí, o que é o que é? mas uma questão de identificar o que uma cultura é em relação a com a cultura, por isso que a gente se vê que não se lhe deslava, mas isso não é preciso dizer que não se lhe deslava, mas isso é um lento, que é um o que está, é o que está no início de Appalachia. Então, para que isso tenha feito um processo, então a gente se vê que o que está no início deалась, quando a gente está em casa, e eles pensam que isso é um processo de trabalho. que ele também tem como um artista, que ele é o cheiro de capital, porque ele tem uma obra de capital e ele tem uma cruzada. É um artista, ele tem uma cruzada de um artista, mas não tem um artista, não tem uma raquinha, ele tem um artista, mas considerava um artista porque o professor Schubert sempre estava em cossos, mas também no artista mas não é o crime de desl pulso que fixa não inevisa assim. Então, o crime, Bate, o crime diz que a gente não vai fazer. – O exército vai ter três meses, os problemas, o cliente diz. Criador Lindo, eu disse que não era o crime de deslizamento, mas o crime de deslizamento é uma vez que ele era o crime de negação. Bom dia. o que os países têm de ser um recurso. Os países têm de ser um recurso, eles têm de ser um recurso, quando eles têm de ser um recurso, eles têm de ser um recurso de recurso. Nós temos de ser um recurso que nós formamos a gramática. Eles têm de ser capazes de ser um recurso, mas essa é a gramática. Dizemos que tem uma nestação do governo que eles não tiverem. O governo não vai ser grandes. Luego dizemos que a Urabe é o governo que não tiverem. Por isso ele diz que eles possam fazer nestação. A Urabe é a Moura da Urabe. No entanto, apenas o governo tem? No entanto, a Urabe é a outra pessoa. O que é o que é o que é o que é? Essa é uma coisa que todos os atoscam. Eu espero que você goste de começar, porque eu gostei de começar. Então, eu acho que eu gostei de começar. Eu gostei do que isso porque ele vai voltar aqui e está fazendo isso. Então ele vai olhar para mim. Especial para mim. Especial para mim. Não sei se você gosta de olhar para mim. Isso é possível para mim. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que você acha que é um homem que é um homem? Ele não é um homem que ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Ele não pode fazer. Ele pode fazer. Sim, eu quero falar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Você gostou do meu comandante. Deixem o que você se viu. O pessoal, sua força de tempo foi lá. Vou me dizer que vocês vão estar aqui. Você se sabe sobre um comentário, a gente vai para a linha. Olá, Gismint. O que é? O que é? Não existe aquela literatura. Tem aquela linguagem de edificação, enfim. No termos não existe isso. Eu quero dizer. O que é que é que? E aí E aí E aí E aí E aí Tem que estar quieto com a gente. Não é bem simples. Mas aí não é. Por quê? O que você diz? Em seguindo a sua pergunta, eu por favor, da minha mão, para Twenty Days, eu sou da primeira vez para você... Meu nome é Guilherme, seu nome é Guilherme, Jesus, meu nome é Guilherme, eu pergunto a minha interesse... Eu também, eu, como eu sou, não se perguntou assim, como escreveu da unidade livre... Eu estava com a minha vida... mas é a mulher que eu te digo... Eu estendido a questão do dia do dia, porque você não quer saber o que está sendo meu engenheiro. É sim, o que eu conheço, porque você tem que ver. Você não está trabalhando. Eu já aprendi. Eu estou falando agora, eu estou falando agora, O que é o que é o que é o que é? Você não queria ter a minha vida. Ele não queria ter a vida. Então, o que é isso? Ou você queria ter uma ideia de que a Constituição era uma grande grande alteração do nosso direito, um próprio direto, eu quero dizer que eu vou ter a vida, mas eu não quero ter a vida. Então, eu tinha que ter a vida, depois de uma semana a semana. Você tem uma pergunta, Mas não é? Uma vez que não está sendo a linguagem, essa é a linguagem. Sim, eu não sei. Não sei. Eu não sei como o que é, mas eu não sei. Eu não sei. Mas eu estou dizendo que não é a linguagem, não é a linguagem. É a linguagem que é, não é a linguagem que é o linguagem. Em seguida, a equipe de inglês do seu porto de tradicionamento, a equipe de inglês foi aprendido a tradição um líquido. A melhor maneira de ver a língua, não era de corretora, mas o que a gente vive, mas o que a gente vive com a língua, não era de língua, não era de língua. A cultura é um exemplo de língua, mas o que a gente vive com a língua? O que a gente vive com a língua das língua, mas os que são mais ou menos, Foi um dia que nós não tivéssemos, não tivéssemos. Eu dormiço, não tivéssemos, não tivéssemos, não tivéssemos, não tivéssemos. Eu estou nos vindo. e ele tem os vocês precisarem do que sobre isso que nãopperam. Então eu vim aqui, com essa simpática, e eu primeiro sou vim aqui, então eu vou dar um grande desafio... Então nós um investimento do Instituto do Instituto do Instituto americano, a gente tem que criar uma importante? Eu não tenho certeza, normalmente há mais uma empresa que tem, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Mas não temos que entender, é que o que pode ser mais saudável, é o que está fazendo com a gente. Mas não vai ter que falar. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Então, eu sempre falo e a tua palavra. É o que eu falo, que a gente tem um bom. Para isso, eu sempre falo pela verdadeira, eu sempre falo com uma coisa sobre a sua vida. Devemos a fazer uma mensagem de bronze. Eu não sei se a que os funcionam, mas não sei se, se disse a qualquer coisa, não sei se que a gente tem a mais de outro lado. Não sei se que ele ouviu, mas não sei se, mas não sei se que isso, mas não sei se que você não sabe se que ele não tinha mais de uma coisa. E esse tipo de tópica, não sei se que ele não tinha mais de um corpo, mas a pessoa que ele estava chegou num dia, que se desenvolvemos neitoส醒 na anória europeia. Estouoriginal descentes, em Carrick XI, como están a XIX reunião europeia da com a frustração... 물어� negros nos seus总os semolare, na nossa tarde trata de corte traversa. Nadze anterior, você winkou de noite para qualquer追 Sailor, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Como eu digo, eu disse o que estou gravando, eu? Ele tem que explicar. É só que tem que chegar nos primeiros novos, não saber que é o próximo. 18 anos, 18 anos, 18 anos, 18 anos, 18 anos, 18 anos, 18 anos. É isso aí. É isso aí, em dia, Elepone, em dia. Estou a leitura dele. 18 anos, 18 anos, 18 anos. É isso aí. Halei, agradeço. Obrigado. 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 Obrigado.